Amigos ligados no sexto round, está no ar a edição de número 387 do nosso podcast, a sua resenha semanal sobre MMA, Renato Rebelo como sempre abrindo alas e nessa semana trataremos do UFC 291, pay-per-view do próximo sábado em Salt Lake City, na altitude de Utah, nos Estados Unidos, luta principal, Dustin Poirier e Justin Gaethje, tem Herblar Rovitz e Alex Pereira, perdemos o durinho, porém temos Steven Wonderboy Thompson e Michel Pereira, Tony Ferguson e Bobby Green, eventaço, e para isso temos o time caseiro completo aqui, começando por ele, Lucas Carrano, o cara que acabou de comprar um carro usado 2005, que sem nenhum mistério já deu pau, né Carrano, hoje você atrasou para gravar porque estava na mão, por que você foi comprar um carro tão velho se você está tão engenheirado, meu filho? Fala Renato, amigo do sexto round, é justamente, não importa, assim, eu no primeiro que não estou engenheirado, né, essa falácia aí, eu sou o anti-influencer, né, eu sou a pessoa que conta a verdade dos fatos, de como é que a vida é muito mais complicada, e segundo que, cara, eu nunca fui de comprar carro novo na minha vida, eu não tenho os bolsos fundos o suficiente para poder abraçar a depreciação imediata, é a verdade é essa. Para ter um Volvo na garagem, né? Pois é, eu até falei aqui, pô, agora que a gente pode falar isso aqui, eu cheguei a olhar um Volvo, só que o que eu olhei era meu M7 usado. Se fosse um Volvo não tinha quebrado, né Carrano? É, não vou falar aqui, mas aqui é o seguinte, não vou falar qual é a marca, porque pode ser essa a marca que vai querer nos patrocinar no futuro. É um Tiguan, Carrano, 2010, quebrou, vamos falar a verdade. Mas aqui, aí esse é o problema, agora o André já defecou no veículo, e se o pessoal da Das Auto estiver querendo patrocinar, forem eles que quiserem nos patrocinar no futuro. Aí a culpa foi sua, não foi do carro. Exatamente, é o Hugo, má direção, mas vamos ver. Eu mudo de lado fácil, fácil, Carrano, é só mostrar o cheque. Vamos ver, é um curtozinho bobo lá que dá na luzinha de trás, só que deixou o carro, pô, quase deu pânimo por conta disso, tá resolvendo, fiquei até, tive de pedir carona, fiquei lá com o dedinho polegar em riste pedindo carona na rua, mas cheguei tudo bem, tô tranquilo, feliz proprietário de um veículo usado que vai agora carregar-me pelas ruas quentes do Bahrein ainda nesse mês de julho. E a carona foi tudo bem, Carrano? Porque pedir carona no Bahrein, não sei se é muito... Não, a pessoa era colega de trabalho, né, então foi tranquilo, não tem problema. Não tem problema, uma colega, hum... Quer se explicar, Carrano? Não, né, porra, a senhora... É a Gabi? Aquela Gabi de sempre? É a senhora, né, a colega de trabalho, a senhora, não sei o que vocês acham da minha esposa, não, mas assim, é a senhora da minha colega, mas enfim, vai lá. Ó, temos ele aqui também, André Azevedo, embaixador de marca de carro, milionário, né, o nosso querido narrador do UFC e o galã de Niterói também, André. Olha, como vai, quer fazer merchan, tá cheio de patrocinador, canal do YouTube, agora vem só pra isso agora, né? Agora eu venho fazer merchan e vou embora, né, conteúdo zero. Não, eu quero primeiro dar um abraço pra todo mundo, toda a nossa audiência fiel aqui do podcast do Sexto Round, dizer que é um prazer estar aqui conversando com vocês nessa segunda-feira ensolarada, depois de um sábado de grandes lutas no UFC, que rolou agora no Fight Night de Londres, de história do Espinal. Pô, a galera, pô, mandou bem demais, né, cara, grandes lutas, pelo menos o Sergipano perdeu pro Paul Craig, mas o Craig, pô, mostrou que vem bem nessa categoria de baixo, né, gostei, gostei da performance dele, dos outros brasileiros que venceram, é, não, cara, não tem essa de merchan, não, brincadeiras à parte, né, só quero lembrar que quinta-feira agora eu vou lançar o primeiro vídeo do meu YouTube, do meu canal do YouTube, pô, vocês me inscreverem lá, é o Galera Boa de Luta, se inscrevam lá que eu vou dissecar o card 291, card preliminário principal ali pra galera poder ter uma base pra postar, fazer palpite, ou mais pra, também, pra se informar, quem não gosta de postar, pelo menos vai ficar bem informado de alguns detalhes aí do 291, sempre um vídeo bastante, vídeos dinâmicos, toda semana, toda quinta-feira. É isso, galera, beijo, tamo junto, vamos nessa. O André, eu começo com você, com o Marretinha, o irmão dele perdeu, perdeu recentemente, ele vai pegar uma luta complicada, que é o Trevin Gilles, e aí? Acha que vai 14-0, 25 anos apenas, né, é forte pra categoria, o que você acha aí do Marretinha? Poucos pelos, sarado, veiúdo. Sarado, abdômen definido, cheio, né, tá certo? Veiúdo, veiúdo. Veiúdo, tá bom, né? Venoso. Rapaz, esse moleque é bom pra caceta, né, ele é diferenciado, tá invicto ainda, como você falou, é jovem. Eu conheci pessoalmente um cara bem frio, assim, sabe? Com os pés no chão, sabe onde quer chegar, sabe de onde vem, tá com um camp muito bom. Infelizmente o irmão perdeu na última luta, eu acho que, inclusive, que ele é mais talentoso do que o irmão mais velho, né, do que o Ismael, né, o Gabriel Marretinha, né? Cara, eu acho que ele tem boas chances de vencer, o Trevin Gilles, tá? De verdade, acho que tem, acho que é mais habilidoso do que o Gilles, tá? O Gilles é, tipo, nota 7 em tudo, não é fenômeno em nada, mas tem uma diferença pros dois, que o Gabriel vai ter que ficar ligado. O Gilles tá jogando agora no 7-7, o Gilles jogava de, lutava de 84 quilos, né, e ele de 77, cara, ele tá bem, ele tá muito bem, ele também de duas vitórias seguidas, lutou com duple-se, pra quem não lembra, ele lutou com duple-se em 2021, foi nocauteado, né? Com 77 quilos ele fica grande, fica forte e fica com poder de nocaute, ele pega, né? Então, só o Gabriel ficar ligado, ficar ligeiro, mas eu acho que tem boas chances de vencer, até porque o Gilles já foi nocauteado duas vezes, já foi finalizado duas vezes, então tem caminho pro Gabriel tanto usar suas mãos, que é especialista no boxe, né, campeão brasileiro de boxe, tem ótimos títulos, e também botar tua faixa preta de luta livre pra jogo, que é um cara que tem boas finalizações também, bons triângulos de mão, boas guilhotinas, então eu acho que o Gabriel Bonfim tem boas chances de vencer e manter o seu cartel invicto. E detalhe, tá? O Dana White falou pessoalmente pro Rodrigo Minotauro, lá em Vegas, que tá de olho nesse rapaz, olha com bons olhos o Gabriel Bonfim, vê um bom futuro pro Marreti na organização, Ô Carrano, Michael, que é Kevin Holland contra a Russia é sacanagem, né, fizeram de propósito, né, pra sacanhar o cara, né, Michael Kiesa, por mais que seja bem passado, tem tudo pra entrar naquelas pernocas e quer dar. Pois é, cara, eu acho que diz mais sobre o que o UFC largou a mão, né, do querido Kevin Holland, foi muito útil enquanto ele foi útil e agora virou isso aí, né, vai fazer, entrega lutas interessantes ainda, divertidas, mas é o protótipo do atleta que você não quer ser se você entra no esporte, que é justamente não aprender com os revés que sofrem, com as métricas. Seria surpreendente se agora, justamente a essa altura do campeonato, Kevin Holland chegasse se resolvesse fazer alguma coisa diferente. O Kiesa com o Sikijitsu dele, né, também, o Wrestling, que vem, leva uma vantagem aí grande ao lado A da luta e vamos ver, tamo pronto pra ser surpreendido pelo Kevin Holland, embora ninguém espere muita coisa que ele venha com um jogo de defesa de queda justinho aí pra essa luta contra o Maverick. Ô, meu querido André, Tony Ferguson e Bobby Green, quem tá aguentando mais porrada nos dias de hoje, né, porque já é um jogo de sobrevivência, né, a essa altura do campeonato. O Bobby Green tem, deixa eu fazer uma conta ao vivo aqui, Carrano, me ajuda. Ai, 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 isso que eu queria. Fácil, não. 29 mais 14 mais 1, 29 mais 15, 39, 44. O Bobby Green tem 44 lutas profissionais, meu amigo. 45, 45 porque ele tem um no contest ainda. É, então 45, errei, né. Errou, sim. E o E-Cucui tá, né, pra lá de Baguedá, né. E-Cucui? E-Cucui? É o Cui. É, o Cui que eu tô comendo ao mesmo tempo, aí tô com a boca cheia de saliva. O Renato gosta, André, de ficar aí com a boca cheia enquanto participa do posto. Ah, não seja maduro, por favor. Ele fica salivando, ele. Infantilidade. É falar do Cucu que o Renato deixa a boa. Salivou. Salivou. Não gosta desse tipo de infantilidade nesse podcast. Mas o E-Cucui vem de 5 derrotas seguidas, tá feia a coisa, já tá, já tá benzendo os outros na rua, né, André? É, e sabe o que é pior, cara? Ele tá com várias derrotas aí, né. Mas ele só foi nocauteado duas vezes, o que é ruim, porque isso mostra que ele é dano acumulado, que ele é duro demais pro próprio bem dele, né. Ele venceu 5 na decisão, perdeu mais 4 na decisão, além das duas finalizações. Eu acho que nesse confronto entre veteranos, eu acho que eu vejo um Tony Ferguson mais combalido, sabe, mais nocauteável do que o Bob Green. Eu acredito que essa luta nem termina antes do tempo, acho que eles vão sair na porrada durante 3 rounds, daquele jeito, né. Mas o que me deixa um pouco preocupado é que... Só um parênteses, André, o Bob Green tá mal também, né. Foi nocauteado duas vezes em sequência e na luta seguinte foi no contest que o cara deu uma cabeçada nele, então não vem legal. Não, não vem legal, verdade. Mas o lance é o seguinte, eu vejo o Bob Green ultimamente, mesmo perdendo, mais preparado fisicamente do que o Ferguson. O Ferguson é uma incógnita, você não sabe se o cara vai tá fazendo preparação física na praia, pulando corda na areia, se ele vai tá fazendo preparação física no play do prédio dele ou pulando cadeira em Harvard, lá nos cursos dele. Não dá pra saber, subindo, descendo, escada e rápido. Deixa eu ficar engraçado, vou ser bem sincero, tipo assim, a gente brincava, fazia, mas já tá começando, sabe aquele negócio, engraçado, engraçado, engraçado e agora só é triste. Daqui a pouco tá chegando nessa hora, assim, quem sou eu, né, não tô falando com o cara que ele tem que fazer da vida dele nem nada, mas a minha visão externa é de que... Eles tão tentando, parece, o Bob Green me parece uma luta assim, pô, bicho, é um cara que vai vir só pra trocar porrada, se você fizer um jogo um pouco mais inteligente, tem um caminho ali pra você e tal, mas, cara, é isso, eu já não me divirto mais não, nem a brincadeira com a demência pugilística dele já não tá mais... Perdão, Carrano, mas o... O que que foi? Desculpa pelas brincadeiras, né? Ah, o que que... Caralho, Renato, a paternidade mudou o Renato mesmo. Mudou. Ele até assustou, eu falei, o Renato pedindo desculpa, o que que aconteceu? Deve ter assassinado, você foi de novo, matou minha mãe, que isso? Ficou mole. É, me pinta como um monstro mesmo, cara. Não, mas olha só, pelo menos, gente, não colocaram o Ferguson com, porra, sei lá, um Jalim Turner da vida, entendeu? Um Tsarukian da vida. Botaram ele com, porra, um cara também já bastante baleado, é, já no fim de carreira. Um cara que tá verde, né? É, é. Calma aí, pai. Nossa senhora, nossa senhora. André, vai ter que, tu vai ter que lançar aquele curso expresso lá de como fazer piadas que aumentam o seu salário no podcast, tipo, o Renato agora foi triste. É, foi, foi. É, o Tony Ferguson nem mais ranqueado, é, né? Agora, se vencer também, não duvido pintar o McGregor aí, né? É, pô. McGregor eliminator, né? Ó, mas na sequência, Carrano, temos também, é, um rapaz que também é veteraníssimo, né? Que vai fazer 41 anos agora, é o Wonderboy, só que ele tá inteiro, né? É, Atlético, venceu o Kevin Holland na última rodada, só, só não, não, não segura mais a bronca com o Grappler, né? O Durinho e o Belal passaram por cima, mas striker, o Wonderboy ainda palita os dentes. E o Michel Pereira, é, tem a base no Karatê, né? Tem umas quedas da faixa presa do Jiu-Jitsu, mas provavelmente vai trocar porrada, um duelo de gerações, né? O Michel é quase 11 anos mais jovem. O que que você acha? Você acha que dá pro Michel encarar o Wonderboy em pé? É, é uma época boa, né? Agora, essa, aos 40 anos de idade, é um bom momento pra poder tentar a sorte contra o Wonderboy, melhor do que há 5, 6 anos atrás, quando ele tava na ponta dos cascos, né? Disputou, chegou a disputar o cinturão, né? Por duas vezes, inclusive. E o Michel Pereira, eu acho, cara, não favoritivo pro brasileiro nessa luta. Acho que ele pode vencer, sim, até pela, não só o fator juventude, que eu acho que é muito importante, mas eu acredito em uma versão um pouco, eu não vou dizer controlada, né? No sentido de, porque eu acho que não é nem a natureza do Michel, e a gente acompanhou, inclusive, aqui uma ótima entrevista com ele, no Inimigos Entrevista, ele falando, a natureza do cara é essa mesmo, meio caótica. Funciona, maneiro. Mas eu acho que ele vai ponderar um pouco mais e usar esse arsenal um pouco mais variado. Não tem por que ele ficar longa distância lá, tentando, né, fazer uma luta de Karate Combat com o Wonderboy. Ele tem mais recurso nesse ponto. Eu vou até confirmar aqui se ele tem mais alcance, mas eu tenho quase certeza que ele tem mais alcance. Tem um pouquinho mais, não é muito não, mas tem um pouquinho mais. Então, não vai ser tão difícil, assim, pra ele encurtar se ele precisar. O Wonderboy não vai conseguir manter naquela longa distância que ele gosta de jogar batendo e saindo. Acho a chance do Michel boa, sim, vai ser interessante pra gente avaliar ele olhando pro futuro, né? O Michel é um cara que tá numa fase boa, vem de quatro vitórias, cinco vitórias seguidas, na verdade, né? Nem são quatro. A última aí contra o Santiago Ponzinibbio. E se vencer mais um nome de peso aí no Wonderboy, já começa a pensar lá na parte de cima. E aí, é aquele momento, né, que o cara mostra um certo nível de maturidade, de evolução e que tá pronto pra poder fazer parte daquele clubinho ali do topo. Eu acho que essa luta, ela pode, tem tudo pra ser marcante pro Michel, se ele conseguir, claro, realizar isso dentro do octógrafo. Aqui, duas coisinhas só pra adicionar que o Carrano falou. Cara, ele é o 15, né? É o 15º. Thompson é o 7º. Porra, ele vai dar um salto bizarro, né? Vai dar, assim, vai pegar o elevador da categoria se ele conseguir vencer o Stephen Thompson. E outra coisa, você falou de juventude. Rapaz, esse cara não é gato, não? 29 anos. Você que me responde aí, André. Não, não, não. Eu não fico reparando, eu sou casado, cara. Deixa eu te explicar pra você, então, e pra quem não entende esse termo. Gato é um termo que a gente... Sandro Iroche. Forte. É Sandro Iroche. O outro lá, o... Como é que ele jogou no... Aquele que jogou no São Paulo. Olha, tem um atacante do Flamengo que o Flamengo contratou agora pro Sub-18, que o cara já tem barba branca e três filhos. Aí, tá vendo? Como é que é o nome daquele mesmo? Porque o nome dele, na verdade, era Márcio, mas... O Sheik, pô. O Emerson Sheik, pô. Emerson Sheik, e tal. Leandro Lima, Maxwell, uma porrada. Dizem que Fred era gato também, né? Fred do Fluminense. Fred Guedes. Fred Guedes. Fred Guedes, de Pelfortone. O bicho não sai de 30 anos, tem aquela cara de velho, não sai de 30, porra. Então, só fazendo esse adendo aqui, que o Michel tem 29 anos na identidade aqui no Sherdog, mas tem uma carinha de 35, o que é uma maravilha, né? Bola levantada. É, aí daqui a pouco vem a Copa João... O Sandy Ross, você sabe, foi a causa da Copa João Avelange no ano 2000. Daqui a pouco vem a Copa João Avelange do MMA, vai bagunçar, vai subir o Fluminense direto. Vasco, Eurico Miranda lutando no UFC, vai ser uma beleza. Eurico Miranda já morreu, Carrano. Morreu não, sério? É, morreu tem uns 10 anos já, Carrano. Viada sem graça, hein, Carrano. Carrano, pede desculpa aí, Carrano. Pede desculpa aí, nada a ver. Inclusive, se o Eurico tivesse vivo, o Vascão não tava nessa circunstância, né, Carrano? E a fábrica de charutos, El Piramide, não tava passando por dificuldades financeiras também. Ô, André, mas e aí? Você acha que dá pro Michel contra o Thompson? Você só acusou o cara de falsidade ideológica. Mas e o breakdown da luta? É, não, primeiro que eu não dou pra Michel nenhum, pra ficar claro, ok? Você não vai fazer, o senhor não vai fazer pegadinha comigo. Só outros nomes. Se o Michel, se o Michel consegue, se o Michel consegue vencer o Stephen Thompson? Consegue. Mas eu acho que ele conseguiria, com mais tranquilidade, tipo assim, final do primeiro round, bota um double leg ali, tenta botar pra baixo, né, fazer um ground and pound. Eu acho que ele teria uma, um caminho menos difícil. Agora, a gente sabendo que ele não vai tentar tirar nenhuma queda, que ele vai trocar porrada com o Thompson durante os três rounds, cara, ele tem chance. Mas eu vou te falar que o Thompson é favorito nas casas de apostas, eu acho esse favoritismo devido, por conta da experiência dele, porque é um cara que faz uma ótima manutenção de distância, então eu não duvido que ele fica nesse bate-sai com o Michel, canse um pouco o Michel e acabe levando essa luta por pontos. Eu não duvido disso. Agora, que o Michel tem chances, claro que tem. É, aquele timing ali, aquela distância do Wonderball é chata demais, né? Ele faz você pagar por qualquer incursão. E o Michel é pouco pragmático, Renato. Ele é aquele cara que ele vai, o Thompson vai ficar fazendo esse, essas mães, ele vai ficar puto, ele vai querer ir pra briga e pode ficar tomando jab, tomando chute a noite toda, isso é perigoso pra ele. Vai ter que ter muito QI de luta nessa luta contra o Stephen Thompson, vai ter que ser pragmático, pelo menos. É, falar em tomar chute, a luta seguinte já é Ian Blachowicz e Alex Pereira o Poitana. E no empate com o Magomedian Kalaevi, a gente viu que o que funcionou pro polonês foi exatamente os chutes baixos. Não imagino que seja uma arma que vai funcionar bem contra o Poitana, que vai chutar as pernas dele, tem envergadura de perna maior e é um strike superior, né? O Blachowicz disse que pretende testar o Poitana em pé. Tipo, ele é campeão europeu de Muay Thai, ele vem da trocação e tal. Ele falou assim, eu vou ver qual que é. Eu vou ver qual que é. Se eu não gostar do que é, eu também não sou animal, não sou burro, eu quero vencer. Então, se eu chegar lá e não gostar do que eu encontrar, eu boto ele pra baixo, eu vou no double leg e tal. O problema é que pode não dar tempo disso, né, Carrano? É verdade, cara. Vai ser uma complicaçãozinha aí, três rounds, né, desculpa, cinco minutos. A grande vantagem, eu acho, pro Blachowicz, desculpa, pro Poitana, é o fato do Blachowicz já ter entrado na sova com o Glover e certamente no departamento estratégia, preparação. Pô, vamos pensar um game plan aqui próprio pra isso, adaptar seu jogo o máximo possível, tentar fazer com que isso funcione da melhor forma possível com esse adversário que eu estudei tão bem e conheço, pode ser aí que faça um pouco a diferença. Eu não acho que o Blachowicz vai vir pra trocar porrada, francamente. Ele não me parece ser o tipo de cara que caiu do chiqueirinho quando tinha um ano de idade e ficou totó das ideias. E a gente vai ver como é que vai converter o poder de fogo do Poitana. Assim, não tenho dúvida de que ele tem porte físico de peso meio pesado, isso aí não tem a menor dúvida. Ele tem poder de nocaute. O que eu quero dizer é contra adversários desse porte e desse calibre, né? Se ele vai ter aquele toque que com uma mão já vai arrebentar ou se pode ser que haja também um certo ajuste, né? Já tem um tempinho que ele não luta nessa faixa de peso, as lutas ele no MMA, no UFC também foram com 84 quilos. A gente vai ter que acompanhar aí essa luta com atenção, mas eu acho um casamento intrigante e interessante. Eu não acho que facilitaram muito a vida do... Pelo contrário, acho que a forma certa de colocar o que eu penso é isso. dificultaram bastante a vida do Poitana nesse casamento. E aí, o André, eu estava olhando aqui as odds na stake e o lance é o seguinte. O Blachowicz é favorito, tá? Está pagando 1.88 para cada real apostado em caso de vitória. Só que é muito pouca coisa. O Poitana está pagando 2.01. Eles estão assim, né? Quase ajustados, quase empatados. Você acha que o polonês favorito faz sentido? É uma odd boa? Ou você é mais o Poitana? Porque tem sempre a ameaça da luta agarrada contra um adversário mais forte e mais pesado. E bem ou mal, a gente viu o que aconteceu entre Blachowicz e Adesanya, né? É, assim, a gente tem que separar as coisas, né? Quando você fala de Blachowicz, Adesanya e Poitana, a gente tem que separar as coisas porque o primeiro é que o Adesanya é um cara bem mais leve do que o Poitana, né? Então ele subiu de peso tendo que botar carga de peso em cima ali porque a gente sabe que o Adesanya corta pro peso, né? Pra lutar de 84. Então já é um cara mais leve. Agora, quanto a favoritismo, eu acho que essa odd faz sentido. Eu acho que o favoritismo é devido a favor do Blachowicz porque é um ex-campeão da categoria, os 93 quilos, e está muito mais adaptado ao peso no MMA. Ele é dessa categoria. Ele sempre lutou nessa categoria e, como eu disse, ele é o ex-campeão. O Poitana tem um ponto de interrogação ele lutando com esse peso no MMA. Ah, lembrando que no kickboxing ele foi campeão da categoria até 95 quilos também, além da 85, né? Batendo o Artem Vahitov, que é um monstro, né? Venceu a decisão dividida, mas aquela luta eu lembro bem. Cara, a velocidade do Poitana estava ali, os cruzados de canhotas estavam ali, ajoelhadas, então ele fica mais potente com 95 quilos e não perde velocidade, né? E a técnica dele está ali. Então eu acho que é uma ótima subida. Eu acho que o Poitana tem grandes chances de vencer, mas o favoritismo é do ex-campeão por conta dessas questões que eu falei e uma coisa que você citou também, que é a coisa da luta agarrada, né? Não sei se o Boarovic vai botar pra baixo e vai conseguir manter o Alex no chão, porque ele também é outro ponto, né? Ou se no processo de derrubar ele pode levar uma ajoelhada, pode ser nocauteado, a gente não sabe. Mas eu acho que o favoritismo pequeno pro Boarovic faz sentido e eu tô muito, muito curioso pra ver essa luta, dessa subida do Poitana, cara. E que trajetória, né? O cara estreou, pô, há pouquíssimo tempo na organização, estreou, sei lá, foi em 2021, em novembro de 2021, já foi campeão de uma categoria, tá subindo e pode ser o próximo campeão dessa nova divisão, né? É uma trajetória realmente exuberante do Poitana. A possibilidade dele de valer o cinturão vago nessa luta não se materializou, né? Pelo menos até agora, não sei se o Dana White vai mudar alguma coisa essa semana, mas ainda assim, né? Ele tem condição de lutar, ser campeão de duas categorias com sete lutas no UFC, o que é algo absolutamente inédito e sem precedente, né? Agora, o que, eu não sei se é bom ou se é ruim, são três rounds só. Ou seja, se o Boarovic pegar, botar pra baixo e segurar no chão, já foi um terço da luta, né? Então, a grande dúvida, eu acho que a gente, no primeiro, no choque inicial entre eles, a gente vai ter essa resposta, né? De velocidade, quem tá mais rápido, a primeira queda que o Blahovic tentar, se o Poitana segura bem. A grande resposta é se o Blahovic vai conseguir converter essa queda fácil. Porque se ele entrar nas pernas e derrubar fácil, não sei, cara. Eu acho que pode ser que não dê o tempo ainda do Poitana ser bom o suficiente nesse setor dentro do MMA. A gente vai descobrir isso no sábado. E esse é um adversário pesado o suficiente, bom de queda o suficiente, pra explorar esse ponto aí, né? Do Poitana, mas o Carrano ficou em cima do muro, né? E aí, Carrano, pra quem você aposta aí? Cara, eu tô, eu confio mais, eu acho, como eu falei, eu falei que a luta é muito difícil, mas eu confio no Poitana, eu acho que ele vai conseguir achar uma mão. O Blahovic, apesar de... Não, cara, eu vou te dizer de onde vem, assim, a... Eu tô fazendo raciocínio a posteriori? Com certeza, né? Eu pensei, porque primeiro eu vou justificar depois. Mas a minha lógica, né, pra justificar esse palpite, basicamente é a seguinte. O Blahovic, até pela idade e tal, por mais que tenha no seu jogo uma vantagem de encaixe, eu acho que ele sai na frente, eu falei que eu acho uma luta difícil pro Poitana, colocaram realmente pra complicar e testar ele, acho que não tem mais essa de... Não teve, nunca teve muito paciência, né? Tem que ser, pô, vai que você não tem tempo e vai pras cabeças direto. E eu acho que talvez ele pode se complicar um pouco nessa de aproximar, tentar chegar pra quedar, grudar. Ele pode até talvez conseguir uma queda ali, mas se levantar e embolar, é perigo de sobrar um mãozão, alguma coisa assim, ele ser nocauteado. É mais ou menos por aí que eu tô vendo. Segunda-feira, vocês vêm aqui me cobrar e falar que eu tô errado, que eu não sei nada. Eu tô apreensivo. Não sei, não sei o que esperar. Ah, é, sei, cara, é uma luta difícil porque pontos de interrogação, né? A gente não... O Pereira já lutou com 93 quilos com kickboxing, mas no MMA é outra coisa, né? E diferença de peso é importante pra luta agarrada, ele é bem mais pesado, ele é um meio pesado natural, mas o adversário também é mais pesado. É, e quem disser que, ah, o Poitana vai atropelar, vai matar, é só torcedor, não tá fazendo análise nenhuma, né? Tá trabalhando só com o coração. A gente tem que entender que... Pensamento desejoso. Exatamente, alguém brasileiro vai torcer contra o Alex, acho difícil. Torcida tem, nós não somos robôs, não somos máquinas, claro que a gente torce, mas tem que olhar que do outro lado tem o ex-campeão da categoria, cara, e um bicho grande, forte e bom pra caramba, poder de nocaute, né? Já foi o tempo que a gente podia duvidar do Boarovic, é um cara esquisito de lutar, como o Poitana também é, né? Não é um cara que tem aquela base clássica, é um cara que joga uns golpes esquisitos, né, de uns ângulos estranhos também, diferentes. Luta boa, cara, luta boa e luta difícil. É, e tem o lance da idade, né? De repente passou um pouco, a última luta dele foi em dezembro de 2022, ele não lutou ainda em 2023, vai fazer 41 anos, talvez isso influencie em alguma coisa. Mas enfim, é uma luta na medida, eu acho que é o melhor casamento que o Poitana podia pegar, ainda assim é uma luta difícil, vamos aguardar pra ver. Mas na luta principal a gente tem uma garantia de caos total, né? Não tem nenhuma chance do Justin Gates pensar assim, não, hoje eu vou contra-golpear, sabe? Eu vou bater isso aí, eu vou usar meu rest. A gente não sabe nem se ele é capaz de pensar, Renato, que dirá pensar isso. Eu lembro daquela frase do Brock Lesnar, quando estava lutando no UFC, ele lançou um livro, né? E aí pediram, o Tio Sonnen era a maior personalidade da Apple, se eu não me engano, é, foi isso mesmo, o Tio Sonnen era o falastrão do UFC na época. E aí perguntaram a opinião do Tio Sonnen sobre o livro do Brock Lesnar, aí a opinião foi, nada indicava a humanidade que esse cara sabia ler e escrever. Então é mais ou menos isso. O Justin Gates não tem nenhuma condição de bater e sair, fazer o rest, trocar de base, ele vai marchar pra frente e matar ou morrer. E o Dustin Poirier também é facilmente sugado pra esse tipo de batalha. A primeira luta entre eles foi maravilhosa, o Poirier sofreu bastante, né? Até conseguir virar, foi em 2018, tem cinco anos, foi um nocaute no quarto round, então bastante sangue, bastante porrada. Por isso que eu acho assim, a não ser que alguém caia rápido, e são dois caras bem resistentes, é difícil imaginar que em cinco rounds desses dois, o vencedor estará pronto pra lutar com o Mahashev em outubro, né? É difícil imaginar, porque eles vão sofrer, é trauma cerebral, é menos de três anos de vida, é mijar por uma semana, comer de canudinho, é caos total e por isso que a luta é principal, por isso fizeram aquele cinturão fictício lá do BMF. Mas e aí, vocês favorecem de novo o Poirier, que venceu, tem um boxe um pouco mais limpo e tem um coração de leão também, vocês acham que o Poirier vai levar de novo? Eu acho que sim, eu acho que o Poirier tem um QI de luta maior, né? Tem mais armas do que o Justin Gaeth, e venceu a primeira, tem aquela pulga atrás da orelha já o Gaeth, né? Por ter perdido, e isso faz diferença, quer queira, quer não, isso faz diferença na vida do atleta ali, mesmo que já tenha passado cinco anos, já foi em 2018, mas já foi nocauteado pelo Poirier, e de lá pra cá, cara, eles travaram guerras, né? Saíram na porrada com muita gente de lá pra cá, os dois. Mas eu acho que nesse confronto, nesse ponto também, o Dustin Poirier tem vantagem, né? Eu acho que ele, por ser mais inteligente e saber mudar de nível na hora que tem que mudar de nível, e defender os golpes, né? Apesar de ser um cara sempre sangrento, o Justin é aquele cara que defende mais com a cabeça, né? Ele sofreu mais porrada. O que eu posso adicionar nesse duelo deles, a gente tem que levar em consideração, você falou no início do podcast da altitude, né? Salt Lake City, ela fica nas montanhas rochosas ali, e ela tá a 1.300 metros de altitude. Não é nada tão absurdo, mas já faz diferença, já faz diferença se o cara não tiver preparo pra isso. E o Goethe, ele treina lá no Colorado, ele treina em altitude. Não sei como é que tá a adaptação dos caras, se o pessoal foi pra lá há pouco tempo, há menos tempo. Aliás, isso é uma coisa que tem que botar, levar em consideração. É o Poitão foi? É, todas as lutas. É isso, fez bem. Todas as lutas do card. Todo mundo tem que ficar ligado nesse lance da altitude, que não é brincadeira, se lutar nesse nível com a altitude. Agora, de fato, nesse ponto, o Justin Gates leva vantagem porque ele treina regularmente em altitude, né? Então, pode ser um fator aí pra desequilibrar, mas vamos ver, cara. Vamos ver. Eu acho que o Poitão vence. Carrano, é title shot pro vencedor e o perdedor entra num ostracismo danado e em depressão sequente? É, cara, eu acho que tem uma chance enorme do vencedor do Hospital Cinturão. A alternativa seria só se, pô, a gente tiver, por exemplo, uma vitória, talvez, ali, apertada do Charles contra o... Que é difícil, né? Conhecendo o Charles, a forma como ele luta. Diante do Islã, teriam, talvez, fazer uma terceira luta e tal. Isso poderia atrapalhar os planos, mas, via de regra, eu acho que é assim. A ideia é pegar o vencedor dessa luta e colocar ele pra enfrentar o campeão que vai sair de Abu Dhabi. E quem perder, eu acho que tem dois cenários aí que são um pouco distintos. Eu acho que, sim, complica a vida pensando pra frente. Acho que essa é a última... Não é a última, mas, assim, é uma última boa oportunidade pra esses caras se posicionarem lá em cima, lutando um contra o outro, né? Não tem tanta luta quanto essa. Se você for olhando, à medida que os nomes vão diminuindo e você já riscou vários dele da sua agenda também, e alguns recentemente, vai ficando mais complicado. Tipo, o Dustin Porter, por exemplo, já lutou com o Michael Chandler agora, né? A última luta dele, antes dessa, foi com o Chandler. O Chandler poderia ser um outro nome ali, um pouco maiorzinho, que ia dar uma moral, caso ele perca, mas é isso. Tu vai ficar repetindo o adversário, assim, em seguida. Mas eu acho pior pro Gate, sabe? O Porter, ele tá numa, primeiro, de lutar menos, nos últimos anos, tirando a luta contra o McGregor. Aquele ano, né, 2021, ali, que ele lutou contra o McGregor duas vezes com o Charles. Ele lutou, acho que ano passado, uma vez. 2020, também, acho que foi uma vez só. Ele já deu uma diminuída legal no ritmo aí, à medida que a popularidade dele cresceu também. E o Justin Gate tá numa, assim, que tá batendo na trave contra os caras lá do topo. Seria a terceira vez que ele ia perder de um campeão, ex-campeão, alguma coisa do tipo, né? Que foi com o Charles, o Habib. E aí, o Porter, ele tinha perdido antes também, né? Mas poderia ser mais uma derrota aí desse calibre pra ele. E eu acho que abaixa um pouco o nível dele. Eu acho que tem mais em jogo pro Justin Gate do que pro Dustin Porter, embora eu também acho que o caminho do Porter se complica um pouco se ele sair derrotado dessa luta. É, eu não vou nem falar de campeão. O Porter, qualquer coisa, ainda tem a... O McGregor. É, o McGregor pra ver se apaga as derrotas e tal. E eu concordo que o Porter é favorito também, acho que é estilo de luta, fase, enfim, ter vencido antes. Tudo isso que o André falou, tô de pleno acordo, eu acho que leva vantagem o Dustin Porter pra ser o segundo BMF da história do UFC. E altitude, hein? O que vocês acham da altitude, hein? Ah, eu não acho... Assim, faz diferença, mas não sei se ele treina Denver, Denver é mile high, né? É 1.600 metros, mais ou menos. Pode ser que leve uma vantagemzinha. Confesso pra você que talvez essa luta fosse... O Leon Edwards falou naquela luta que ele fez, reclamou pra caraca, falou, cara, é muito bizarro lutar em altitude. É 1.300 metros, né? Salt Lake City, 1.300 metros. Eu não sei se isso é tipo um absurdo, que muda tudo, ou se é de boinha. Eu lembro assim, pô, eu quero até conferir aqui, deixa eu só ver uma coisa. Eu vi em primeira mão... O Leon Edwards falou que sim. Não, eu vi em primeira mão, a gente vai ter um evento agora em Bogotá, em agosto, né? E a gente teve um em 2019, foi um pouco antes de eu voltar pro Brasil também, foi um dos últimos eventos que a gente fez. E lá é 2.600, né? Bogotá é 2.600. Se for no Montserrat, lá é mais alto. Aí eu vi a galera, porra, botar os boas pra fora, né? O vagabundo fazendo luta de três rounds e lambendo o tatame, saca? Mas é o dobro. E aí, assim, não sei até como dá uma diferença legal. Mas pode ter uma influência assim, não sei se vai ser fator decisivo, mas pode ser que, às vezes, aquele gás final ali, ele não exista. Você acha que um carro da Volvo ficaria bem em Salt Lake City, né? Pô, os mormons adoram o Volvo, pô. Adoro, pô. Com o carro da Volvo, você tá bem em qualquer lugar do planeta, cara. Olha, isso é tão legal que eu levanto bola pro cara cortar até de empresa que não me paga, entendeu? Aqui, ó. Você falou de Bogotá, Carrano? Bogotá é na Colômbia, né? Eita, sério? Não leva o Renato pra lá, não, hein? Tem história, já de Vegas, hein? Ah, é? Hum, tô fora. Olha, eu depois que eu virei pai, essas piadinhas assim, essas... Eu tô um cara mais sério, não sei se vocês notaram, entendeu? Não, até são aqui na série e aí você vai estar mais ou menos no nível mental dele. É, mais sério eu não sei, mas com sono, com certeza você tá. É, tá feia a coisa, cara. Bom, mas vamos... Você vê que eu tô jogando só a bola pra vocês, né? Tô me esquivando aqui de comentar e tô evitando a fadiga que tá grande. Eu treino todos os dias, eu treino, eu comer e eu dormo. Alguém quer falar mais alguma coisa sobre essa luta? Ou vamos encerrar? Vamos encerrar, né? Melhor, né? Vamos encerrar. Semana que vem a gente volta pra falar mais dessa luta. Do que aconteceu... Eu não tenho nem mais energia, eu ia botar um ritmo agora, mas... Ô, Carrano, vai, se despede aí, vai. O Pachequinho, o Cobrinho, vai. Meu Deus. Ele tá louco, ele tá... Eu ia ter que mandar... O cérebro dele tá... O cérebro dele tá batendo pino, cara. Não, você tá falando de altitude, parece que o Renato deu uma respirada em quito agora. Você deu uma desoxigenada legal ali no cérebro dele. Ele abaixou a frequência de uma forma preocupante. Espero que a paternidade... Lembro um pouco quando o Tio Sonnen caiu no primeiro exame antidoping e disse que tinha se dopado pra engravidar a esposa, né? Mas a quantidade de testosterona dava pra engravidar uma equipe de futebol feminina numa ladeira em La Paz, né? Olha, o Abraça Cobrinha dessa semana, ele vai... Pessoal que segue no Twitter, no site Twitter, já deve ter pescado, porque eu fiquei meio que encabulado. Você entrou pro Threads, Carrano? Cara, eu entrei, mas eu não... Na verdade, nem twittar muito eu tô tweetando, cara. Eu virei uma pessoa meio um pouco alheia à rede social, que é errado pelas minhas profissões, mas eu não tô muito, assim, mais mexedor de rede social. Mas o tempo que eu tenho, eu ainda tô no Twitter mais. O Threads é... Legal, muita gente, mas vamos ver. Talvez eles resolvam isso lá na porrada dos dois, aí a gente fica na rede social de quem ganhar a luta. O... Não, o Abraça Cobrinha vai pro Miguel Elchevre Grijalva, que é o equatoriano. Pobre, coitado. Equatoriano. Tava fazendo a luta principal do evento lá no Peru, esse final de semana. E aí ele foi, cara, tava circulando, assim, no cage. Luta principal, tá, do evento. Maluco, pô, toda a galera pagou ingresso pra ir lá ver ele lutar com outro maluco, ao vivo, na DirecTV. Aí ele dando aquela volta no cage, ele resolveu dar aquele pulo. Que o atleta dá, geralmente, sabe, com os dois pés, assim, bate bem forte no chão pra poder testar o solo ali, o tablado. E aí, maluco, na hora que ele pulou, filho, o joelhinho dele foi. Ele fez igual o Ronaldo Fenômeno naquela final da Copa Itália lá. Hoje a gente tá bem referência de futebol, né? Mas o joelho foi embora, o maluco legionou os comentaristas e caro sem saber o que tava acontecendo. Tiveram que chamar a equipe médica e, porra, acabou o evento, né? Acabou o evento no clima de velório do caramba. Eu até perguntei uns amigos de comissão atlética e tal, alguma coisa, como é que procede nessa situação. Claro, a luta não começou, não dá. Pagamento não recebe, porque não chegou a lutar, né? Só bateu o peso mesmo. E vai entrar numa aí também de, pô, recuperação, né? Se tiver ferrado o ligamento, essas coisas. Coitado, fiquei com pena, mas não vou deixar de dar o abraço da cobrinha, porque foi uma cena das mais bizarras que eu me lembro de ver nos últimos anos. É, ninguém viu essa cena, né? Tá no Twitter, pô. Um pouco triste, né, Carrano? O cara teve um infortúnio, o cara se machucou, você pisoteando aí. Essa versão, essa versão, consciência social do Renato, o Renato, consciência social, não tá legal, não. Ô, André, eu tô pra baixo, André, por favor, se dispersa. Abraço do Pachequinho, merchan da Volvo, merchan do canal no YouTube, por favor. Pô, o cara foi pai e ficou broxa, Carrano. O cara ficou broxa com 30 anos de idade. Já fiz minha parte. Tá todo broxado aí. Já fiz minha parte. Quem não fez a parte é o tal do Carrano. É, pois é. Eu já falei pra ele que pra engravidar, pra ser pai, tem que transar. Se não transar, não adianta. A cegonha não entrega, não. Aquilo era mentira. Não, tem uma forma, tem uma forma de engravidar sem transar, mas aí tem que delegar também. É, pois é. Não é muito bom, né? É, eu não recomendo, não recomendo. Bom, o abraço do Pachequinho pra esse final de semana vai pro... Cara, vai pro Jafé, vai pro Jafé, o filho. Porque saiu de uma situação perigosíssima ali contra o espanhol Daniel Bares, estreante. Bom o espanhol, tá bom o nome nessa categoria Peso Mosca. Deu a volta por cima e fechou a fatura com a especialidade da casa, o Catagatame. Então tá de parabéns aí o Jaféu. Fez a luta de abertura do FC Londres, que rolou sábado agora. Teve vitória da Bruna Brasil, da Kathleen Vieira. E chega perto ali, pode fazer uma semifinal com a Chitara aí pelo cinturão do Peso Galo feminino, né? Porque tem a Roque e tem a Juliana Penha lá no topo. Então legal, boa vitória da Kathleen. Ele não deu pro Sergipano, já falei isso. E, pô, brilhou. Meu menino Tom Espinel brilhou, né? Pô, falei, cara. Esse moleque é bravo. Enfim, e o abraço pra audiência, cara, dessa semana vai para o Paulo Falbo. Paulo Falbo. Que gosta muito de uma banda carioca chamada Forfã. E aí ele matou na hora a charada ali. É velho, hein? É, pois é. Na hora que o Tom Espinel lutou lá e venceu, eu falei que ele tinha carcaça de dinossauro e destreza de gaivota. E é justamente parte da letra de uma música do Forfã, do Tropicália Digital. E aí ele mandou aqui no Direction. Pô, mandou vendo o Forfã aí. Peguei a referência e tal. Manda um abraço pra mim lá também no sexto round. Então tá aí, Paulão. Tá aí um abração pro Paulo Falbo, que é nosso membro aí já, faixa preta. Valeu, galera. Um beijo pra vocês. Tamo juntos. Na quinta-feira, hein? Quinta-feira tem vídeo no meu canal. Se inscreve lá. Galera, boa de luta. Tamo junto. E sabadão tamo aí. Valeu. E pra quem não pegou a referência do André, a Forfã foi uma banda de rock que marcou a adolescência dele e que fez muito sucesso em 1978, 78, 79. Grande abraço a todos. Agora o Renato Pá é mais mal-humorado do que nunca. Porra, não tem como, cara. Renato Saraiva? Não é à toa que é Renato Saraiva Rebelo. Não à toa. Agora ele não vai ser mais Renato Rebelo. Ele vai ser Renato Saraiva. Vai adotar o nome do meio dele. Renato, ser mais mal-humorado do que você já é, meu amigo. Não tem jeito. Tem que fechar o boteco. Esquece. Irmão, eu não sabia que fralda era tão caro, cara. Eu tô no mau humor do cacete. Perdeu a chance de fazer o mexer lá. Imagina, Renato. Semana que vem no Instagram tá você lá. Vários vídeos do seu bonito passando. Pampers. Não sei o quê. Não sei o quê. Não sei o quê. Turma da Mônica. Eu boto a fralda em mim se eles quiserem pagar. Eu uso a fralda. Pô, pelo amor de Deus. Pô, bicho, não é possível que não tenha uma pessoa que conheça alguém da Pampers que tá ouvindo esse podcast que pode fazer isso. É a única coisa que a gente precisa, gente, pra ver o Renato passar vergonha dessa. Me ajuda aí, galera. Você acha que eu não tô na maldade levantando a bola pra Volvo, que é um carro sueco maravilhoso? Eu tô querendo piscar, irmão. O próximo vídeo ele vai tá de fralda e de camisa da Insider. Preta, agarradinha, né? No carrinho de bebê da Volvo, né? Pô, maldito. Ó, um abraço pra todos. Vocês sabem pra onde. Até semana que vem. E vocês podem escutar também no podcast. É, tchau.